Oi pessoal, eu sou a Elo Cleaver da revista Balaclava Records. Oi pessoal, eu sou a Isadora Almeida da Popload Radio. Eu sou o Nick Silva da Monkey Bus. E eu sou o clabefac do Miojo Indy. Hoje quem está no comando sou eu, no caso. Nesse mês de março maravilhoso, as pautas vão ser mais voltadas em conversas com mulheres, sobre mulheres, conversando sobre mulheres no mundo da música. E hoje vai ser bem mara, cada um trouxe três mulheres que mudaram a nossa vida. Bem dramaticão. Já que é só sobre mulheres, então eu e o Nick, gente, tá saindo. Vocês não precisam opinar, vocês podem ficar quietos. A gente só aplaude. Mentira, gente, todo mundo é bem-vindo. Mas é só para, sei lá, conversar sobre trabalhos de mulheres fodas e incentivar isso e sei lá, enfim. Você pode seguir a gente nas redes sociais, acompanhe lá tudo o que a gente está conversando no podcast VFSM, no Twitter também, VFSM, no Facebook e no nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br Tá bom, tudo bem, gente. E quem vai começar hoje? Começa você, Isa, você que tá com um bloco. Hã? Ai, meu Deus. Não, é que eu tive que anotar aqui, gente, senão eu ia me confundir, ia ter que ficar abrindo páginas de... Eu também anotei várias coisas. Cada um preparou três discos. Três discos. Três discos. Com três mulheres especialíssimas que mudaram nas suas vidas no sentido musical. Difícil escolher um disco, né? É, eu fiquei bem baqueada com isso, assim, sabe? Eu fui bem true, eu fui bem true na minha, assim, tipo, eu peguei... Coisas que realmente mudaram a sua vida. É, não peguei nada, ai, vou pagar de... De cool, né? De coolzinho. É, não. Não. É, total. Tanto que eu tinha até pensado em colocar Sandy Júnior, mas daí eu não sabia se eu podia colocar. Ah, mas seria legal. Mas eu quero fazer uma menção honrosa. Então, eu quase coloquei o primeiro disco do Rouge, porque eu ouvia muito, né? Mas é, ué, tipo... É que eu resolvi daí pegar algumas coisas que eu descobri um pouco depois, sei lá. Mas que... É que eu pensei o que, de fato, me fez... Eu me organizei no sentido de coisas que me apresentaram outras... Tipo, mulheres que me apresentaram outros... Isso, pode ser. Pode ser, boa. Eu fui por aí também. Pode ser. É, eu fui mais ou menos por aí também, gente. Muito bom. Começa você, então, Isa. Tá. É, bom, o primeiro álbum... Eu já falei dela aqui, que eu gosto muito, que é a Joni Mitchell, né? Que adora a Folk e Barra Rock, né? Eu tô estudando pra fazer o Cozinha da Escografia delas. Ai, eu acasso! Porque esse ano eu falei que eu só ia fazer com artistas mortos ou artistas que encerraram a carreira. E ela, infelizmente, encerrou a carreira, né? Ela não morreu, né? Não, mas ela... Ela tava doente. Passou um tempo bem doente, assim. Ela não consegue mais... Tadinha. Nossa, a voz dela é muito potente. Eu acho que ela ficou doente e não quiseram falar, assim, sabe? Mas ela tá bem debilitada, infelizmente. Uma pena. Me fala por quê, Joni. E qual o disco, né? E qual o disco? O álbum é o Blue, que acho que é o mais famoso dela. E o mais triste. É um álbum de 71. É o quarto álbum da carreira dela. E, né, como o nome é Blue... Tristaz. É sobre o término dela com o Graham Nash, que é também um cantor. Bom, eu descobri esse álbum por causa do James Blake. Ah, é? Em 2011, por causa do cover que ele fez do Case of You. Porque, tipo, eu falei, nossa, que música foda, mais foda de todas dele, assim. Tipo, eu falei, nossa, meu, acho que essa é a música mais foda que ele já lançou. Aí eu fui atrás e aí eu vi que era um cover. Aí eu fiquei chocada. Aí eu fui... Daí eu olhei Johnny Mitchell e falei, gente, eu já ouvi esse nome, mas nunca, né? Tava ouvindo meus rock. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome dela, fui naquele filme Love Actually. Foi a primeira vez que eu ouvi o nome dela. Em qual? Qual? O Love Actually, sabe? Ah, é como é o nome em português? Amor Acontece. Ah, esses... Aquele inglês. Aquele inglês, né? Que tem várias histórias paralelas. Que é fofíssimo, de meio Natal, assim. Nossa, caralho, tá bom. Você sabe qual que é, Cláudia. Eu vou te... Depois eu vou te mostrar o trailer aqui, você sabe. Pode crer. É, ela tipo... É que a mulher, ela é traída dela, ficando deprida. Ela ouve Johnny Mitchell. Exato. É isso. É fantástico. Puta cantora da fossa, né? É, muito. Eu acho que eu descobri ela muito em lista de discos tristes, assim. Sim, é, esse tá, tipo, em todas. E tem outro filme que aparece no Almost Famous, quando o menininho tá derrubando os vinis, assim, tipo, as capas. E aparecem no dela. Que a irmã deixa pra ele a coleção, tá lá o Blue. Aí eu fui ver, tipo, depois, assim. Vai ser tipo... Olha que foda. Amei. Tem muito álbum foda naquele quarto ali, enfim. Ah, eu gosto muito, porque daí eu descobri que mulheres também cantavam música triste, bonita. Mulheres também são depressivas. É. E colocam isso de uma forma bonita na música. É, eu gosto muito de All I Want, que é a faixa de abertura. Eu tenho essa coisa. Eu gosto muito de faixas de abertura. Eu já percebi isso. É, daí tem Califórnia, que eu acho linda, que é um pouquinho menos deprê. Uhum. Dentro de toda a depressão do álbum. E Case of You, né? Que é perfeita, perfeita. Bom, ele é um álbum nota 10 para pitchfork. Curiosidades. Você foi atrás? Olha! Curiosidades. Eu fui. Perfect. Eu fui, fui ver. E daí eu vi que também, em 2017, o Blue foi escolhido pela NPR como o melhor álbum feito por uma mulher. Olha só. Olha que legal. Não sabia também. Isso é muito legal. Não sabia. Eu pesquisei... Isso que uma pesquisa boa faz. Deve se separar um disco de homem e um disco de mulher? Ele não pode ser só o melhor disco? É, não sei, mas... Enfim, né? Listas. É tipo qualquer motivo para fazer uma lista. É, exato. Tem isso. Sabe? Mas é interessante pensar dessa maneira também. Eu gosto. Nisso eu gosto, sabe? Não acho que é um... Sei lá, não problematizaria isso. Acho isso interessante. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz uma cirurgia. E aí eu fiquei meio que duas semanas em casa, que eu não podia fazer nada, não podia me mexer direito. Eu ficava só no meu quarto, mexendo no computador. Nisso, eu descobri uma comunidade do Orkut chamada Disco... é... Download Disco... Discografias? Acho que tinha uma que era Discografias, alguma coisa assim. É, Discografias, enfim. E lá eu descobri uma... E assim, no primeiro tópico que eu entrei, eu nunca tinha baixado nenhum disco. Eu baixava músicas aleatórias por casar, nunca baixava tipo um disco, enfim. E aí, a primeira por acaso, a primeira discografia que tinha lá, era da Marisa Monte. E aí, assim, eu via a galera comentando, eles falaram assim, ah, comece por tal, comece por tal, comece por tal. Eu baixei o Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão. E aquilo mudou totalmente a minha vida, assim. Qual que tem, né, esse... Esse, eu era muito roqueiro, eu tava ainda na fase Los Hermanos, Indie Rock, Strokes, The Killers e afins. E assim, MPB era uma coisa um pouco distante. Ouvia coisas, gostava muito de música nacional, mas nada... Parar também, né, pra ouvir, assim. Parar pra ouvir. E aí, esse disco, ele começa com uma música chamada Maria de Verdade, que é uma composição do Carlinhos Brown. E ele segue com outra chamada Na Estrada, e depois ele entra com Segue o Seco. Ai, eu amo Segue o Seco. E aí, ele tem a versão pra Pale Blue Eye. Tem Dança da Solidão. Dança da Solidão. É linda também. Tipo, cara, vai numa sequência de músicas, assim, incríveis. E eu me apaixonei pela voz da Marisa Monte. E eu me apaixonei por tudo que ela fez. E a partir disso, eu fui correndo... Ai, mas Marisa Monte, é pra quem gosta de Gal Costa. Daí, eu fui atrás de Gal Costa. E aí, eu fui atrás de Maria Bethânia. E aí, eu fui atrás de tudo, 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 assim. O samba meio que se apresentou pra mim, porque ela tem essa relação muito forte com o samba. Então, esse foi um disco que, de fato, assim, olha o que você tá perdendo que você ainda não conhece. Então, foi incrível. E o disco é um disco incrível. É o terceiro álbum de estúdio dela. Ela tinha feito um disco ao vivo, que era o MM em 1989. Depois, ela lançou mais, eu acho que em 1991. E esse disco, ele tinha um lance meio experimental. A produção é do Arto Lincey, que já gravou com uma porrada de artistas brasileiros. Ela trouxe a percussão, os elementos do Carlinhos Brau pra dentro de estúdio. É um disco que fala sobre a seca do Nordeste. Fala sobre a população brasileira. Fala sobre umas coisas, assim... Sobre o Brasil da época, assim. Tem muito disso também. E, sei lá, é um disco que até hoje, toda vez que eu ouço, eu meio que me emociono. Tanto que, há uns dois anos, eu e uma amiga, a gente foi pra Inhotim, num show da Marisa Monte, que é até lá. A gente saiu de São Paulo e foi. Quando a gente chegou lá, tava, tipo assim, um show maravilhoso. Inhotim, paisagem perfeita. E no meio do Segue o Seco, começa a chover. E aquilo foi, assim... Impactado. Muito foda. Tanto que, tipo, o Inhotim filmou a cena, assim, lançou vídeo. Depois ficou uma coisa muito bonita. Então, meio que é um disco que tem um valor emocional. Que foi com a Ione, que já participou do podcast aqui com a gente. Então, foi muito legal. Marisa Monte. Amei, amei. Verde, anil, amarela, cor de rosa e carboa. Ainda hoje, eu não sei a ordem certa das cores. E você, Elô? Qual que é a sua recomendação? Para, que eu também vou falar da Marisa. É o mesmo? Não, não é o mesmo. Ai, maravilha. Mas a minha história é que todas as mulheres da minha pequena lista, né? Porque é pequeniníssima essa lista, foi difícil de escolher. Mas, eu quando era pequena, eu tinha muito... Até hoje, né? Eu gosto muito de cantar. Então, para mim, eu entrava muito na noia quando eu gostava de cantar junto, sabe? Para mim, era difícil eu achar umas mulheres legais para cantar. Porque, quando eu achava, eu conseguia cantar junto, sabe? Porque homem, você não consegue cantar junto por causa do tom e tal. Então, para mim, era muito importante ser umas minas. Mas, não só por causa de mulher, eu não tinha tanto essa noção. Mas, porque eu conseguia cantar junto e praticar e, tipo, ver, sabe? Até onde minha voz chegava ou não. Então, todas essas da minha lista vão ser meio que sobre isso. E, lógico, quando eu era muito, sei lá, 8 anos de idade, eu entrei muito na Brisa da Marisa. Porque minha mãe gostava, tipo, era o que a gente ouvia em casa, tipo, whatever, assim. Sempre foi bem popular, né? Muito popular. Mas, o disco que a gente ouvia, e eu lembro que eu ia, tipo, numa aula com as minhas duas irmãs, de, sabe, de fazer cerâmica, assim. A minha mãe brisou de colocar a gente numa aula de cerâmica. A minha vestiu bem, porque hoje em dia está bem hype com a sua cara de cerâmica. Mas, eu não aprendi, eu não aprendi. Então, é legal. Isso, eu morava no interior, né? Eu morava em Araraquara, tipo, a gente ia numa aula de cerâmica. E a gente só tinha, tinha várias ideias, mas eu chegava lá achata e colocava memórias crônicas e declarações de amor. É, é o mais popzão. É, e eu colocava, assim, Elô, oito anos de idade. Eu quero ouvir esse. E ouvia, às vezes, a irmãs... É, eu amo. E daí, na escola, tipo, teve uma vez que a gente teve que cantar isso na aula de música. Então, eu fiquei muito emocionada. Eu cantei pra minha mãe. Amor, ela viu? Tipo, dia das mães, aquela coisa, sabe? Ainda era muito época do Amor, ela viu, né? É que esse disco, ele é o campeão de vendas da Marisa Monte. A boa parte das músicas dele... Olha as músicas. Mas Amor é Love, o que me importa, não é fácil, não vai embora. Tudo virou música de novela. De novela, é. Nossa, mesmo eu que não conheço quase nada dela, eu conheço. Você conhece. Sim, faz todos. Não, é muito hit. E é isso, eu gostava muito da voz dela. Achei a voz dela linda. É linda. E mesmo reouvindo, eu fui ouvir, depois mais velha. Ela tem um controle de voz, sabe? Tipo, umas questões técnicas que ela canta muito. É muito, muito bizarro. Que eu, tipo, não tinha essa noção e ela canta demais. E todas as músicas, é isso. Eram grandes hits. Que eu gostava também do fato dela só viajar por muitas coisas diferentes, sabe? Para ver as meninas era, tipo, um samba. Mas ela tinha coisas, sei lá, não é fácil. É um... Não é um gênero. Tipo, é música brasileira, mas é um pouco mais ousado. Ela usava instrumentos que não eram instrumentos. Ela inventava instrumentos, sabe? Tipo, Chora sempre muito desse jeito, assim. Até que depois eu fui brisar muito também no ao vivo, que era o barulhinho bom. Que daí era um... Que é meio que o ao vivo do disco que eu recomendei. Do disco que você recomendou. Tem umas músicas dele? Tem umas músicas dele? Tem, né? Tem músicas dele, mas tem muita música que ela levou para esse espetáculo mesmo. Muito cover, né? Eu lembro que eu fui ouvir uma música do Novos Baianos. Tipo, achei que era dela. Sei lá, que só tinha dela, sabe? Sei lá. Então, eu acho muito interessante a Marisa. E daí foi isso. Foi um disco que, putz, eu ouvi muito. E que eu entrei muito nesse universo de música brasileira. Mas, sei lá, não foi tanto, tipo... Ai, abriu muitas portas para mim. Foi só que eu noiei muito nesse. Porque eu sabia cantar de cabo a rabo. E eu gostava de cantar. Então, sei lá, foi isso, assim. Então, eu amei que você falou, Marisa. Mas você não falou o mesmo. É que a gente está gravando e ninguém sabe os discos de ninguém. Ninguém sabe os discos de ninguém, para ser surpresa. Mas, enfim, o meu é Memórias Crônicas e Decorações de Amor. Amei. Nick, você? Bom, eu tenho meio que uma confissão a fazer. Porque eu fui rever meu Last FM para ver o que eu ouvia há uns bons anos atrás. E foi muito difícil achar discos de mulheres. Eu era bem machista musical, assim. Eu nem tinha essa consciência. Mas eu acho que era meio isso. Eu estava muito imerso nesse mundo índia, assim. Que é basicamente dominado por bandas de homens. E a não ser, sei lá, tipo um Yeah, Yeah, Yes e Gossip. Claro, mesma coisa. Meio que você se perde, assim. Você vai ter só músicas feitas por homens. Aí, sei lá, foi na minha décima página de Mais Ouvidos. Eu encontrei um disco que eu amo e que me abriu portas na época. Que é o I Speak Because I Can. Da Laura Marlin. É boa, né, Nick? Que é um disco de 2010. E é absurdo, assim. Me abriu a porta até para o folk. De coisas que vieram depois e tal. Eu lembro que na época eu comecei a ouvir Lisa Hennigan também. E a Marquete Glova, que tinha na época o Swell Season. Assim, são discos absurdos. Mas no caso, esse disco da Laura Marlin. Acho que me fez entender, assim, tipo. De não só não ser um rolê indie, né. De estar fora desse espectro do rock. Como também apreciar uma voz feminina com letras absurdamente fortes. E que mesmo eu não sendo mulher, eu conseguia me identificar de alguma forma, assim. E daí, para mim, o disco dela que veio depois. Que é o Answer Was an Eagle, de 2013. Eu amo muito. É um absurdo, assim. Eu estava ouvindo hoje. E o Sempre Femina, para mim, são perfeitos. Acho maravilhosíssimo. É, o Sempre Femina é lindo. É, assim, desde que eu ouvi, eu não consigo parar de ouvir ela. Porque ela é muito foda. E é meio que isso, assim. Hoje foi uma descoberta meio triste de saber que no passado meio que cagava. Mas eu parei também para pensar nisso. E foi meio em 2011. Meio com a June Mitchell, assim. Com a Laura Marlin mesmo. Essas meio folquezinhas, a Regina Spector, sabe. Que daí que eu comecei a ouvir. Acho que foi nessa época de Força da Machine, Respeto e tal. É, a Florence eu não via muito. Mas acho que é meio nessa época, assim. E que acho que abriram portas para as mulheres. É que hoje a coisa de ter mulher como protagonista no meio... É muito recente isso. É muito recente. Antes a gente era muito dependente de sites e revistas. E da MTV. E o que passava era banda de homens. Sim, e só o pop. Contemplava a mulher. Sei lá, a mulher tocava no canal Brasil. É, e nessa época eu nunca fui do pop. Tipo, nunca. Eu estou começando a ouvir agora. E também nunca fui de MPB. Então, eu estou descobrindo essas coisas agora. Então, é meio que isso, assim. De me descobrir ouvindo essas coisas e adorando, assim. Então... Boa. Repete o nome do disco. I Speak Because I Can. É um disco de 2010. Lindo nome. Meu nome é lindo. Não, todos. Alas, I Can Not Swim. Tipo, todos os nomes de músicos. Ai, ela é perfeita, eu amo. E o seu, Isadora, sua segunda recomendação. Eu estava parando para pensar o que que... Nessa época que eu só ouvia meninos, bandas índies. Deve falar, ah, não, não vou pegar gossip, nem... Porque, ah, sei lá. Eu gostava, mas não era também desesperada. E eu era desesperada pelo Cansei de Ser Sexy. Amo! Verdade! Eu adoro! Eu amo o primeiro álbum de 2005, o Cansei de Ser Sexy. É... E, meu, eu lembro que eu vi na MTV... Eu não lembro qual foi o primeiro clipe. Acho que foi a Lala. Não lembro. E eu falei, caraca, que essas loucas. Que que é isso? Que foda, as minhas divertidas. O nome divertido. Você falou, essas loucas. Eu lembro daquele vídeo do Também Sou Rap. Essa é louca, eu conheci da faca. É, então... Então, e daí depois tem essa zoeira do Hermes e Renato. Sabe, tipo... Ai, tudo era perfeito na MTV. Tive nessa época. É... Saudosista. E, meu... E daí, em 2004, eu lembro que, tipo, eu fui pesquisar, assim, na época. E tinha um EP chamado... Em Rotterdam já é uma febre. Olha o clipe das manas. É muito foda. É muito foda. E eu escolhi porque era divertido e porque são meninas. E, sei lá... Não parecia banda brasileira e eu não ouvia muito rock Brasil nessa época. Eu confesso que eu ouvia com o negócio do Last FM desligado, assim. Ah, o chão. Para, eu amo. Como assim? Não entendi. Desligava o Scrubble do Last FM pra não aparecer. Chega, Nick. Eu adorei essa confissão. Muito bom. Quem nunca? Fazia isso com a Angélica. Nossa, depois a gente conversa, porque tem um álbum dela que eu amo e escuto até hoje. Enfim, o álbum é produzido pelo Adriano Sintra, né? Que é o baterista da banda, a cabeça da banda. Eu tenho o meu raiva de falar essas coisas, mas é que ele era... Só fala que é o baterista, então. É, fala que ele é o baterista. Bom, e daí eu vou falar, tipo, sempre três músicas que eu gosto. Daí tem a Lala, que é genial. Perfeita. Alcorhol, que eu amo. E Super Afim, que até hoje é o meu hit de karaokê. Em qualquer festa dá pra tocar ainda, é maravilhoso. E eu vou no Samurai, eu toco essa mais três. E eu também, vamos cantar junto. Vamos, nossa, fechou. Eu gosto muito do disco seguinte. Eu também. Eu gosto também. Até a gente falou dele no podcast de 2008. Ah, é verdade. Tem o Rat is Dead, que a gente ama. Eu acho legal do Cansei Ser Sexy, porque abriu as portas pra... A gente não percebe o impacto. Talvez não percebia lá, mas hoje dá pra ver como abriu as portas pra muita banda de meninas. Muito, muito. Musicista, assim, não só. Porque elas não tocavam nada. Era a coisa mais... Eu acho muito punk genuíno. Exato, exato. Vamos fazer na zoeira. Meio tosqueira, assim, né? Eu acho bem incrível. Isso eu acho muito engraçado, porque elas não se levavam a sério. Então tem até um vídeo, que eu acho que é pra NME, que tá, tipo, todos eles dando uma entrevista. Eles falam assim, agora a gente vai mandar uma música muito conhecida do Sepultura, lá no Brasil. E aí, porque Sepultura era, tipo, tudo que as pessoas conheciam, né? E eles começam a tocar os morenos. A gente tem tudo pra dar certo. Nossa, acho que eu já vi isso. Muito bom. E daí elas se cagam de rir no meio do vídeo, assim. Então, elas eram engraçadas. E eu sempre gostei de comédia, de ter essa veia cômica. E quando eu vi, eu falei, nossa, pera, calma. Dá pra ser engraçada e não se levar a sério nesse meio. E aí, tipo, elas tocaram no Glastonbury em 2007. Muito foda. Eu lembro que, tipo, pra mim era meu começo de YouTube, assim, de procurar coisas. E tem esse vídeo, tem até hoje. Tipo, tem o show completo. É muito bom. Quem nunca viu, veja, elas estão, tipo, se cagando de dar risada, assim. Se divertindo, meio foda-se. E a galera sempre, né? Tipo, ai, Glastonbury. Não, é. E elas estão tocando… É, mó preciosismo, né? E elas estão, tipo, tocando no Other Stage, que é, tipo… É o segundo mais importante. É muito foda. Esse vídeo é um dos meus vídeos favoritos. Eu amei. Eu vou procurar pra render. Eu amo elas, gente. Ai, aparece o Zane Lowe assistindo esse show. E eu acho isso maravilhoso, porque ele é o meu DJ radialista favorito. Olha você, inteirada. Eu amo. Muito radialista. Eu sou radialista. Collaborador. Minha segunda recomendação. Lavei a historinha. Eba. Eu lembro, isso aqui foi 2007. Tava fazendo cursinho no município do lado, e eu tava namorando um menininho lá. Lamo. Eu tava na casa dele, ele tava tomando banho, tava sentado na sala assistindo MTV. E aí, nisso, passou um clipe, que era o clipe de Yoga, da Bjork. Ah, olha você, o Bjork tá. Eu falei assim, nossa, isso é muito, tipo, começa com ela meio caída no chão, e depois o clipe inteiro é só sobre a ilha, e a Islândia, e as coisas de lá, numa filmagem meio estranha. E aí, eu falei, nossa, isso é muito bom. Ele saiu do banho assim, ah, eu adoro a Bjork. Eu falei, você conhece isso? Ele falou, sim. Aí, ele me botou um DVD que ele tinha, com vários clipezinhos e várias coisas. E é assim... Que fofo! E aí, ele me recomendou um disco, que era o Homogenic, que é o terceiro álbum de estúdio dela. Ela vinha do debut, aí ela foi pro Post, e aí ela veio com o Homogenic, que é um disco em que ela mistura elementos de música eletrônica com orquestrações de música clássica. E aí, depois... E assim, isso explodiu a minha cabeça, porque a capa, assim, é uma capa do Alexander McQueen, ou aquele vestido dela meio oriental. Então, a estética já me chamou muito a atenção, assim, e todas as músicas do disco são, tipo, músicas perfeitas. Tem Always Full of Love. Nossa, esse clipe. Tem Alarm Call. Tem Bachelorette. Tem Hunter, que é a faixa de abertura. É muito foda. E tem nesse disco a minha música favorita da Bjork, que é Unravel, que eu acho perfeita. Tem aquela detalha toda, as emoções de como o amor vem e vai em você. Ah, que lindo. Que o diabo brinca com isso, que isso é uma tentação, mas você quer isso tudo. Então, foi um disco que me abriu portas, não só pro trabalho da Bjork, como pra dezenas de outras artistas. Porque daí eu fui atrás, o que que essa mulher ouve? O que que é a base dela, né? Então, daí eu fui cair na Kate Bush, eu fui cair em muitas outras coisas de música eletrônica que rolavam na época, tipo, FX Twin, veio disso. Toda essa cena eletrônica britânica dos anos 90 meio que partiu desse disco. Anos mais tarde eu fui fazer o Cozinhando Discografias dela, né? E aí, quando você começa a ler sobre esse disco, você descobre que a Bjork, ela era um puta fenômeno na época. Totalmente, é. Do tipo, os repórteres seguiam. Tem até aquele clássico vídeo dela dando a porrada na repórter que tava seguindo ela. E tem um lance tensíssimo que é de um fã que seguia ela, que era um mega stalker, na época do Post, ele era apaixonado por ela, ele seguia ela em vários shows, ele tentou atacar ela. É incrível. E durante as gravações desse disco, ele cometeu um suicídio e se filmou. Ai, que horror. E, tipo, isso abalou emocionalmente ela, então ela interrompeu as gravações do disco, ela se isolou, se não me engano, na Espanha, ou coisa assim, que um amigo dela cedeu a casa. E depois ela voltou, assim. É que hoje a gente vê a Bjork como personagem alternativo, mas na época ela era um fenômeno, era uma coisa nova na música pop, assim, sabe? Tipo, Madonna, tinha Bjork e Madonna, eram coisas que meio que rivalizavam em alguns momentos, assim. Fiona Apple. Então foi um disco que me trouxe pra esse lado mais de experimental, assim. Ou alternativo mesmo. De ver o pop, porque ela é pop, só que é um pop de uma maneira completamente pervertida e estranha, sabe? E ela acabou virando uma das minhas cantoras favoritas, eu amo praticamente tudo que ela lança, assim. Você é realmente muito fã dela. Sou muito fã. E naquele ano, foi o ano que eu fugi pro Team Festival, que eu vi ela, lembra que eu já contei. Ai, desculpa, eu quis matar ela nesse show, porque ela atrasou o festival em três horas. É, atrasou também lá. E eu fiquei bebendo água com um gás quente, porque tinha acabado a água. Eu nunca vou esquecer disso. Começou o ódio da Isadora, do Bjork. Então a minha segunda recomendação é o Homogenic, que é um disco de 1997, da Bjork. Ah, tem Bachelorette que eu amo. Sim, é o que eu falei. É muito bom, é? Agora que eu tô olhando aqui. Demais. Hello. Então. Só falta dar outra da Bjork agora. Imagina, não. Desculpa, eu não entrei nessa... Xuxa Gêmeas. Xuxa Gêmeas seria perfeito. Não, então, eu... A minha segunda pessoa era mais uma mulher que eu comecei a gostar por um sentimentalismo de, tipo, músicas que a minha avó cantava e minha mãe cantava meio que pra dormir ou em situações de família, assim, a família da minha mãe é inglesa, então tinha muito disso, assim. Daí fui descobrir que eram músicas clássicas de cantar mesmo pra dormir, sei lá, seja inglês, seja americano ou qualquer coisa. E daí, não mais tarde, mas quando eu tinha uns 16, 17, eu tomei nessa beleza de cantar, de descobrir, tipo, sei lá, timbres ou forças da voz. Eu fui ouvir muito da Ella Fitzgerald. Ai, chique. Não, gente, é que é muito pesado, porque ela canta muito... É que é muito sentimental. É que é muito pesado. É muito sentimental, porque ela canta muitos clássicos que é, tipo, do imaginário, tipo, Dream A Little Dream Of Me, sabe? Umas coisinhas que são muito fofas de cantar, familiar. Então, foi até difícil eu escolher um disco, porque não é... Pra mim, a descoberta não foi tanto por disco, foi por track, foi por live no YouTube, sabe? Ela também... Me interessei muito porque ela fazia muitos cortes, sabe? De cantar, tipo... E ela, tipo, conseguia, sabe, cantar em cima de qualquer coisa. E isso é muito louco. Você tem que ter, tipo, uma noção bizarra, assim, sobre a sua voz. E, então, foi uma mistura de muitas coisas. Eu falei, nossa, essa mulher é foda, sabe? Tipo... E qual que é o disco? Então, eu acabei escolhendo um disco que é a Ella e o Louis Armstrong, assim. Tem o Ella e o Louis. Isso é um disco meio de classics, assim, de 1956. Então, são 11 músicas e dentro tem alguns clássicos. Mas eu também acho legal porque ela era uma intérprete, né? Então, ela não era uma pessoa que tinha as próprias músicas. Então, você vai ver aquelas músicas em outros discos. Tipo, é tudo meio misturado, não é? Discos fechadinhos. Tem muita live legal, mas é... Porque esse conceito de disco fechado é uma coisa pós Beatles, assim. Totalmente. Tem uma marra, né? Antes era... Pega várias versões aí e vamos ver, sabe? Antes era só single, às vezes. Só single. Não temático, né? Você tinha comentário pra ti. Todo mundo fazia as mesmas músicas. Então, tem o Great American Songbook, que todo mundo fazia. São muitas músicas que eu já conhecia. Depois eu fui ouvir, sabe? Tipo, várias outras pessoas de hoje cantar o Great American Songbook. Mas eu acho que vale esse do Ella e Lois, porque é muito lindo. Tipo, eles complementam as vozes, eles fazem uns jogos de tom. Que daí, quando ele entra, tem que abaixar, porque ele é uma voz super grave. Então, meio que é uma... Os caras abanjavam muito de técnica. Tipo, uma época que a galera que tocava, assim... Tocava de verdade, sabe? Era muito louco. Mas também tem músicas que ela canta do Gershwin, que se você ouvir, tipo, procurar... São muitos hits. E do Cole Porter também, que é um escritor que ela cantava e interpretava os hits dele. E que é tudo muito conhecido. Você vai ouvir, você vai conhecer. Mas é só, tipo, essa coisa muito sentimental de uma pessoa, sei lá, nos anos 40, 50. Que ditou muita coisa dela. Eu fui ouvir, sabe? Tipo, Just On. Tipo, umas coisas muito atuais, mas que... Nossa, ressuscitou. É, eu pensei em falar de Just On, porque eu amava. Eu gostava bastante também. Just On, Nor Jones, sabe? Nor Jones, né? Tipo, mulheres que bebiam dessa coisa muito, tipo, cantora... E ela é filha do Rabi Shankar, né? Eu lembro que quando eu descobri, eu falei, nossa, que da hora. Tipo, puta que... Royalty. Então, enfim. Ella Fitzgerald. Vai no Spotify. Ouve as mais famosas, se você quiser. Mas ouve Ellen Loewis, porque é tipo um clássico. Realmente é um clássico. Azul, Azul. Então é isso. Bom, minha segunda dica também é uma coisa meio que nova, assim. Acho que eu não fui muito pra trás, como vocês estão indo. Rosalia. Não, não é. Ela é muito nova. Não deu tempo. Não deu tempo de mudar a minha vida ainda. Mas é a Fiona Apple. Ai, meu Deus. Arrasou. Com o terceiro disco dela, que é o Extraordinary Machine. Lindo, lindo, lindo. Que, na real, acho que é um disco que a pessoa não curte muito, assim, né? É meio... É tipo... É meio divisor de águas, porque ele foi muito mais pro pop, né? Tipo, o outro era um negócio mais... Não sei, acho que mais denso, mais pianão e tal. E nesse, ela vai pra um caminho muito mais pop. E acho que foi o meu primeiro contato com ela, assim. Foi bem depois. Esse disco foi de 2005, mas eu conheci muito depois. Você veio com ele depois que você ouviu The Idler Will? Não, não, não. Eu conhecia... O primeiro álbum que você conheceu dela foi esse. É. E daí eu fui resgatar as coisas anteriores. Curti bastante. Li que o primeiro disco dela foi muito impactante e tal. Maravilhoso. Aquele Criminal foi um puta single e tal. E... Mas eu não sei. A primeira impressão pra mim foi a que ficou. E eu gosto bastante desse disco. Tem várias músicas. A produção é do John Brayon, né? É. Muito bom. E daí tem uma história que ela não curtiu o disco. Esse disco acho que tava sendo feito desde 2002. Ela não curtiu. Meio que jogou fora. E aí por pressão do... Do C, da gravadora. Do C, da gravadora. Ela teve que lançar. E bem que fizeram uma nova versão. E deu nisso. Mas é muito bom. É... Getting Back é uma música fodida. Please, please, please. Minha maior angústia era não ver ela ao vivo. Que daí ela... Nossa, ela enganou a gente bem, né? Não, ela não enganou. Nossa, ela enganou a gente muito bem. Foi cuidar do cachorro. Eu faria o mesmo que ela. Ela sempre falou que ela nunca ia atravessar o oceano. Que ela tem medo. Aí marcou esse show. Aí, ah, meu cachorro morreu. Daí eu não vou. Não julgo. E aí, termiga. Ai, eu comprei o ingresso e eu fiquei... E aí, e aí. E aí, e aí. Eu gosto. Eu gosto. Eu comprei o ingresso e eu lembro que eu fiquei, tipo... E aí, e aí. Não acredito que ela vai cancelar, mano. Continua, né? Que a gente cortou. Não, mas é isso. É isso. O que vocês estavam comentando. Acho que ela tem vários problemas também, tipo, de... Nossa. Algumas probleminhas de cabeça e tal. Ela teve depressão, sofreu abuso, sofreu estupro. Ah, é? Sim, ela tinha problema com a alimentação e tal. A anorexia dela, na verdade, é um reflexo dos abusos dela. Ai, eu não sabia. Que ela odiar o próprio corpo. Olha que loucura. É bem pesada a história dela, assim. E meio que você vê um pouco disso nas letras, assim. Principalmente nos dois primeiros discos. É pesada, é pesada. Eu amo essa mulher. Nossa, mulher perfeita. Vai, Isadora. Sua última recomendação. A última mulher que mudou a sua vida. Então, olha que loucura. Foi meio isso, assim. Tipo... Ah, são as Haim. É mais por identificação. Ah, não sei. É mais por identificação. Que, tipo, seria uma banda que eu teria. Sabe assim? Tipo... E é bizarro, porque... Até fisicamente. É, não. Então é bizarro. Porque quando eu comecei a ouvir, eu falei... Nossa, que falam essas meninas e tal. Daí eu mostrei pro meu irmão. Daí meu irmão falou... Meu, mas a menina é igual a você. Daí eu parei e falei... É? Aí eu fiquei olhando, assim, falei... Ah, talvez. Aí, tipo, comecei a mandar pro monge de amigo. E aí todo mundo falava... Gente, mas é vocês. Adoro. Eu falei... Ah, gente, tá bom, então. Mas não é por causa disso. Acontece muito isso comigo com o Frank Yoshi. As pessoas falam... Sempre, né? Lembra muito, né? Lembra muito. Ainda mais que você tem aquela camiseta do Santa Terezinha, né? Exatamente. Aquela camiseta que você usa sempre. Sou lindo igual. É. Então, mas eu vou... Eu acho que... Vou recomendar aqui o Days Are Gone. A versão deluxe de 2013. Que é o álbum de estreia delas. Antes elas tinham o EP Forever. Que é muito bom. É legal mesmo. E tem músicas que não são... Eu lembro que eu resenhei esse EPzinho e eu achei ótimo. É ótimo, é ótimo. Tem Better Off, que é uma das minhas músicas que eu favorito. Você tem uma chance de acertar o que aconteceu quando eu ouvi esse disco. Pela primeira vez. Você odiou e depois você amou muito. Exatamente. Ai, lindo. Tipo do Cléber. Eu só achei ok. Ok, e depois você amou. Aí eu acho que depois elas lançaram... Elas trabalharam The Wire como símbolo. E aí eu falei... Ah, daí que pegou. Caralho, esse disco é muito bom. E aí... Gatou e amo. Sou a irmã masculina das Haim. Não sei qual que é, mas enfim. Não, sou eu mesma. A Cléber Haim. Ah, a Cléber Haim. Então, o álbum é produzido pelo James Ford, né? Que trabalhou com a Tickman, que é um monte de banda foda. Pelo Ariel Hachette, que é o namorado da Daniele. E pelas três, né? Elas são... Eu gosto muito delas porque elas realmente põem a mão na massa ali e tal. E eu acho engraçado que duas delas tinham uma banda pop, bizarra. Pop, exato. Elas são muito fãs de música pop dos anos 50. Não, mas elas tinham... A Daniele e a Esther, elas faziam parte de uma banda chamada The Valley Girls, que era tipo uma... Sei lá, uma banda da Nickelodeon, assim. Que era... Elas tinham uma música que era sobre, sei lá, spray de cabelo, que era a abertura de um desenho. Sabe aquelas coisas, assim? Era bem esquisito. Era bem esquisito. E elas já eram um pouquinho mais velhas. Elas tinham uns 15 e a Esther era mais velha. Tinha uns 17, acho, sei lá. Acho que por aí. E dá pra ver que elas têm muito vergonha disso, assim, sabe? Que elas meio que... Eu acho que não, porque você já viu o What's In My Bag com elas? Sim, é engraçadíssimo. Elas gostam do Titanic e elas gostam de umas coisas muito... Sim, tanto que a Lana pega o do Goofy, né? O do Pateta, tipo, filme. Enfim. Não, mas é que é engraçado isso que o Nick falou, porque elas nunca falaram em nenhum lugar dessa banda. Eu descobri porque eu sou fã do Zoc e eu fui procurar. Enfim. Eu gosto muito, tipo, da estética, de tudo que elas trouxeram, assim, tipo... E também de se vestirem super femininas. Tipo, a Esther se vestir super feminina e tá lá, tipo, tocando baixo, sabe? Não é delas a lésbica mesmo. Não, não. Eu nunca vou aceitar essa história. É, então não. Mas elas... Não, elas têm namorado. Elas não são. Elas não são. Alguém me contou, eu acreditei muito. A Isadora. Eu? Você é. Vocês, todo mundo... Ah, não. É que não sei quem é a sápada. A gente não. A gente fala sobre isso aí. Todo mundo tem namorado mesmo. É, é comigo mesmo. Foi um dos primeiros programas isso. Você é minha fonte de fofoca no Indie. Você fica falando fofoca errada. Foi na primeira participação da Isadora que a gente falou isso. É que faz tempo. É. É, bom. Então, gente. Ouçam o Days Are Gone, a versão deluxe. Porque daí tem uma faixa que se chama Edge, que é a produção do Twin Shadow, que eu amo muito essa música. Tem uma que se chama Send Me Down, que é super legal também. E do álbum mesmo, eu gosto muito de Factory Change Your Mind. Eu amo o clipe. Meu sonho é aprender aquela dança. É... Ah, e é isso. E daí tem... Se gostarem de Haim, ouçam o próximo, né? Tipo, o álbum seguinte. O álbum seguinte, o Something to Tell. E o que aconteceu é a mesma coisa. Eu ouvi a primeira vez, eu falei... Nossa, que lixo. De verdade. Estrago. Eu falei... Nossa, que lixo. Minhas irmãs acabaram com esse disco. Minhas amigas acabaram com... Minhas irmãs acabaram comigo. Mas daí eu ouvi depois, tipo, várias vezes. E hoje eu amo. Enfim, é esse, gente. É mais por identificação mesmo. Bial. Eu acho perfeito, 100% a ver. Sabe? Hoje é mais por... Como é que é que eles falam? Mas é legal o som também. Elas criaram, tipo, uma estética própria. É, exato. É bem delas. E elas têm referência, tipo, de Johnny Mitchell. Mas elas também ouvem coisas... Mariah Carey, elas são muito fãs da Mariah. Amo o pezinho no Fleetwood Mac. No Fleetwood Mac, pesado. Tanto que elas faziam um cover de All Well na primeira turnê. É, o último disco delas é Chupadaça. É chupadaça do Fleetwood Mac. É muito. É muito. Ai, eu amo. Perfeitas. Beijo, Steve Nicks. Tá ouvindo a gente. Ai, elas cantaram com o Steve Nicks. É, perfeitas. E elas ganharam colar de lua. Que são as Sisters of Moon. Da Steve Nicks, olha isso. Eu amo que a Isadora lança uns fatos, assim. É que eu fiquei chocada. Imagina você ganhar um... Em qual site que você lê essas coisas? Ah, tudo. Eu vou vendo, assim, fofocas no Instagram também. É bom, é uma boa fonte. Indiegossip.com É. Só pode ser. Começa esse site, você vai ganhar dinheiro. Eu amo. E você, bebê? Então, hoje eu sou um grande admirador de música pop. Gosto muito. Mas durante muito tempo eu achava, tipo... Ai, pop. Pop é uma merda. Vou pro Índia, sou alternativa. Eu sou diferentão. Que isso. O disco que mudou minha perspectiva sobre isso é o 4, da Beyoncé. Amo? Sério? Eu era... Tipo assim, eu ouvia uma coisa ou outra. Mas eu meio que tinha preconceito. E aí eu comecei a ouvir... Daí quando saiu esse disco também, tipo... Foi Who Around The World Girls. Que, tipo, eu achei só ok. Mas aí eu fui ouvindo. E aí... É... Tocou One Plus One. E aí eu entrei no Love On Top. E aí eu entrei no Countdown. Love On Top é demais. E aí eu entrei no End Of Time. E aí eu falei... Caralho, o Beyoncé é muito bom. E ela virou uma puta diva pra mim. Totalmente. Comecei... Acho que todas as coisas de pop, de... De tudo. De Britney, de Madonna. De tudo isso. Veio por conta desse disco. Foi a Beyoncé que falou assim... Vai, bichinha. Vai, poque. Vai pra esse mundo colorido aqui. Aproveita. Rebola essa bunda. Sai desse quarto. Corta esse cabelo. Bota a camisa colorida. E vem pra esse mundo que é muito melhor. Então foi um disco que me apresentou esse mundo. Me... É... E me fez apaixonar pela Beyoncé. Eu não acho que é o melhor disco dela. Eu acho que o trabalho seguinte, o Beyoncé, é muito melhor. Eu acho o Lemonade muito melhor. Mas eu tô sendo honestíssimo aqui. De falar que tipo, o disco que mudou a minha vida. Que me apresentou a Beyoncé em muitas coisas. Foi o quatro. Não é o do Deja Vu e tal? Não. Esse é o anterior. Esse é chato. A Amassasha... Não é? A Amassasha... Ah, eu não gosto. Não é que esse eu não gosto. Então, eu gosto. Eu gosto. Eu respeito super. Eu gosto do disco do Deja Vu. Por isso que eu te perguntei. Não, mas é legal. É legal. Até o... A Amassasha fez isso que eu não gostava. Eu aprendi a amar. Você não gostava. Não gostava. Até hoje. É que hoje eu entendo... Eu sei que é brega. Eu acho muito brega. Mas eu acho maravilhoso, sabe? Eu acho maravilhoso. Eu entendo porque... É perfeita, sabe? É perfeito. Não, Sweet Dreams é... É tudo. Maravilhosa. E ainda tem telefone. Tem todas as coisas maravilhosíssimas. O resto não. O resto não. Maravilhoso. E o legal desse disco, o quatro, é que a Beyoncé tava vindo de uma sequência de discos muito bons, bem recebidos pela crítica, por todo mundo. E o pai dela que era o manager, né? E aí, quando acabou o Sasha Fierce, que é tipo... O pai dela ainda meio que controlava, falou, não, agora eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero. Então, esse disco é um disco de libertação também pra Beyoncé. Ah, maravilhosa. Tanto que ela foi buscar inspiração, e muito de soul e funk dos anos 70. Ele tem muito de produção orgânica, não é tanto na batida de produtor. Tem muito instrumento, tipo Countdown. É uma música inteira trabalhada com instrumento. Nossa, essa música é muito linda. E é uma puta música foda, cara. Tipo, é uma música que se fosse lançada nos anos 70, seria um clássico que todo mundo ia estar cantando até hoje, sabe? Então, ele meio que é um disco de libertação da Beyoncé. Tem letra do... Acho que tem participação de... Tem busca do Frank... Tem Frank Ocean? Não, acho que não. Tem Kanye West na produção, tem Diplo, tem o The Dream, tem tipo uma porrada de produtores legais, assim. E eu acho que esse princípio de Beyoncé como a diva que a gente vê hoje, sabe? Dessa mulher intocável, dessa mulher meio que perfeita, assim. Então, é um disco que eu gosto muito, que eu ouço muito, e que me apresentou, mais uma vez, mais uma mulher que me apresentou um mundo que, tipo... Eu acho que eu jamais iria se eu continuasse ouvindo as coisas que eu ouvia, sabe? Eu amei. Elu. Bom, é que tem muito... Adoraria tu falar de Beyoncé. É que... Adoraria. Ela realmente, pra mim, é... O que eu... Pegou muito... Qual que é? Antes do Lemonade, tem o... O Beyoncé. Volta o intitulado. O Beyoncé, que tem o... Drunk in Love. Drunk in Love, é. Esse é bom demais. Pra mim, esse pegou muito, mudou muito da minha percepção de música. Eu não vou falar agora, mas realmente eu acho ela muito foda. E que ela, tipo, faz você gostar de pop sem medo, assim, sabe? Eu acho que isso é muito real. É chique, é forte, é poderoso. Tem uma mensagem bonita, empoderadora. É, é muito empoderadora, de verdade, assim. Mas, enfim. Daí, minha última... A gente tá na última já, né? Infelizmente. Eu queria muito falar sobre isso toda hora. Mas não podia faltar a Rita Lee, né, gente? Ai, sério. A favorita da Elô. Ela é minha favorita. Meu sonho é conhecer ela, sério. Mas você foi em show, né? Eu já fui em show quando eu era mais nova. Tipo, eu fiz um show do Balacobaco, assim. Que eu gostava desse. Nossa, eu ouvi muito esse disco. Eu ouvi muito esse disco real, assim, no carro dos meus pais. Não é o que eu vou falar, mas porque eu acho que de que eu ouvi muito mesmo é esse. E os meus pais tinham um disco que se chama Lança Perfume e Outras Manias, que é tipo o Greatest Hits. Que foi onde eu, tipo... Nossa, deve ser babadíssimo, porque só tem que ter os hitaços. Combre. Pega no osso. Olha só. Não faz piada com ela. Salva esse Lança Perfume e Outras Manias que tem todos os hits desde o começo do seu filme. Essa é a sua recomendação? Não, eu não sei. Sei lá. Ela tem dúvida aí. Eu não queria falar um Greatest Hits, sabe? Não, um pouco preguiçoso. Não, não fale. É roubar. É porque eu ouvi... Não fale Greatest Hits. Nossa, Cláudia. Eu também acho que não. O The Greatest Hits do The Cure mudou a minha vida. É porque assim, o Greatest Hits... Não? O Greatest Hits... É muito fácil, assim. Eu ouvia um Greatest Hits porque eu ouvia com os meus pais. Meus pais compraram um Greatest Hits. Daí eu fui ouvindo todas as fases. Coleção Milênio. É, Coleção Milênio. Coleção Milênio. Não vale. Mas assim, eu escolhi uma fase, no caso. Tá. Que eu gosto mais, que é o Rita Lee 1979, que é aquele que lá tá de costas e tem tipo uma tatuagem do Rita Lee. Ah, esse disco é ótimo! Esse disco é ter... É um dos marcos do glam rock no Brasil, esse disco. Sim, sim. Eu queria muito ter uma camiseta com esse logão, assim. Eu vi... Eu vou comprar o que dá. No livro dela. Me dá. Porque no livro dela tem uma foto dela usando e eu nunca achei na internet. Ah, manda fazer, louca! É verdade, né? Mas enfim, porque eu ouvi o Greatest Hits e tem todos lá, tipo... No começo, Jardins da Babilônia, essas coisas. Mas eu gostava muito do final do disco, que tem Chega Mais, sabe? Essas músicas que elas são realmente mais divertidas. Só que... Pô, tem uma malícia no meio, né? Tipo, Chega Mais no final, elas ficam... Cheira! Ai! Cheira! Chega! Tipo, é muito pesado. Enfim, eu gostaria muito de uma camiseta. Vou procurar pra comprar. Lindíssima. E esse disco... Eu não conheci essas músicas específicas por esse disco, sabe? Mas eu me apeguei a ele, porque ele tem vários hits que eu gosto. Tipo, Chega Mais, Corre, Corre, Mania de Você, Doce Vampiro. Doce Vampiro, assim, foi uma que eu conheci, mas depois eu descobri que eu não amava tanto quanto as outras. Mas eu gosto dele como exemplo, sabe? Em 1979, eu gosto dessa capa, eu gosto desse logo, eu gosto do tipo do momento que ela tava, assim, sabe? Esteticamente. Tipo, tudo. Eu gosto muito desse momento dela como um todo. Eu, quando eu viciei, eu ouvi outros. Eu ouvi, tipo, Balacobaco, que eram umas coisas mais da época que a minha idade, com os lançamentos. Mas depois eu fui descobrir mais as épocas que eu gostava mais dela. lendo o livro e tal. Então, se eu tivesse que recomendar, seria o Rita Lee de 1979. O de 1980 é muito bom também, que tem, tipo, lança perfume. Chegou o gosto de todo. Mas eu tive que escolher um, gente. Nem luxo, nem lixo, para. Perfeito. Vai começar, né? As minhas músicas favoritas é Baila Comigo. Baila Comigo. Porque daí ela é extensa, daí ela vai com aquelas apitinhas no final. Sim, é muito perfeita. Não, é muito perfeita. Mas, enfim, gente, Rita Lee, ela é muito perfeita. Ela, tipo, abriu muito a minha cabeça para essas coisas, sabe? Tipo, de falar sobre sexo, de ser sua avôna, de falar sobre droga. E depois ela, tipo, agora falar sobre... Ah, as minhas melhores músicas foram escritas chapadas, minhas piores também, sabe? Tipo, meio que falar abertamente sobre essas experiências e que meio que não é para todo mundo. Então, gosto muito dela como pessoa. Eu gosto muito do trabalho dela. Ela foi o melhor encerramento de carreira, porque no último show dela, ela foi presa. É verdade. Lembra disso? Nossa! Foi no... Foi Recife, eu acho, alguma coisa assim. Nossa, a Kleber, é verdade. E aí, no meio do show, a polícia quis, tipo, tirar baseado da galera, sabe? Tipo, a polícia querendo... Mostrar o que o Kleber lembrou. Não, é porque se vi... Eu acho muito marcante. E aí, ela mandou parar o show e ela desafiou a polícia. Ela falou, meu amigo, eu fui presa na época da ditadura. Você acha que eu vou ter medo de você? Maravilhoso. Então, assim, foi muito maravilhoso. Ela foi presa por desacato. Mas foi perfeito. Eu acho que... Define o BR, Thaís. Eu vou postar no... Vou postar no link do nosso podcast esse vídeo para vocês lemberem. Vou postar esse, eu vou postar. Nunca vi. Perfeita. Perfeitíssima. Essa é a minha última recomendação. Para sempre, minha recomendação. E agora é o Nick. Nick. Bom, minha última recomendação também foi alguém que eu descobri lá por 2010, 2011, que foi a Joana Nilson. Ai, que chique. Que é rico. A família. A família. O Nick acerta no coração. Nossa, eu amo assim. É, o Nick pegou uma trinca de asas. Nossa. Trinca de asas. Tentando entender essa analogia, mas tudo bem. Ela é uma arpista excepcional. Ela é um anjo. E tem umas letras super bem trabalhadas e tal. Eu estava lendo, hoje, um pouco da biografia dela. Ela meio que foi criada na Califórnia, assim, com os pais não deixando ela ver TV e coisas assim. E acho que o pai dela também era músico. Então, ela se dedicava muito a isso. E hoje em dia, tipo, é uma arpista excepcional. E ela lia bastante. Então, acho que as letras dela, que são umas fantasias muito loucas, tem a ver com isso. Tem até umas piadas. Tem um site que fez um compilado de palavras que a Joana Nilson já usou. Tipo, pneu motórax super saturado, sabe? Ela consegue encaixar nas letras dela. É, então, é uma coisa muito bizarra. Eu não sei se se encaixa no folk ou não. Sei lá o que é. É meio pop de câmera isso, né? É, então. Mas é foda, assim. Ela tem... Mas qual o disco que você não falou ainda? Cara, é difícil escolher. Ela tem muito disco bom. Ela tem quatro, na verdade, lançado. E os quatro, é que um é triplo, né? Pra mim, acho que o primeiro, o The Milk Eye, do Mander. Perfeito. É, absurdo. Não sei. Qualquer coisa. Eu tô entre esse e o segundo, que é de dois... Wise. É, que também é excepcional. E aí, o último dela é legal também, o Divers. Todos os discos dela são perfeitos. Qual que é o da capa meio bizarra, assim, que é tipo uma pintura? É o Wise. É, é bom. Ela, tipo, furando o peito, assim. Isso, é. É meio bizarro. E é engraçado que ela lançou, tipo, um disco em 2004, um 2006, aí foi pra 2010, o outro, e depois foi em 2015, até agora. Não faz sentido, porque ela tem um refinamento na composição dos arranjos, que é muito grande, as letras não são simples, e o que eu acho mais bizarro de tudo isso é o fato de que ela é casada com o Andy Sandberg, do Brooklyn Nine-Nine. É muito louco isso. É do Lonely Island, né? Também é do Lonely Island. É muito bom. Nada a ver, casal, nada a ver. Enfim, mas ela é perfeita, ela também tem alguns papéis no cinema, ela fez aquele vice inerente. Ah, é verdade. Ela é a narradora do filme. Isso, ela participou de um episódio do Portilândia também. Ah, é verdade. Ai, que demais, não lembrava disso. E é isso, assim, ela é perfeita. Nossa, perfeitíssima. Muito bom, hein? É isso? É isso. É isso, vamos pro próximo bloco? Vamos. Ah, conta pra gente, né, você que tá ouvindo, quais são as mulheres que mudaram a sua vida. Por favor, gostaria muito de ouvir as três mulheres que mais te influenciaram. Ah, e pode mandar por Twitter, por Instagram. Por Twitter, Instagram, tudo. Facebook. Vamos lá na próxima edição, a gente vai ter um mês inteiro pra falar sobre mulheres aqui. Eu amo, vai ser perfeito, gente. Vai ser perfeitíssimo. Próximo bloco, Não Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Não Paro de Ouvir. Segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Isadora, você quer contar pra gente o que é esse bloco maravilhoso? Ah, eu conto, eu conto rapidinho. Nesse bloco, a gente dá dicas de conteúdo audiovisual que foi lançado essa semana, vai? Ou até semana passada, no máximo, assim. Começo? Você quer começar? Gente, então, minha dica é o single lindo da nossa princesa do Dabit. Single, graças a Deus, que agora foi gravado oficialmente, porque antes só tinha uma versão... Meio que ao vivo, né? Meio, meio. Ando fecho. É a Chapadinha, que é muito boa, que é uma versão que ela fez... Que a Duda Beat fez. Que a Duda Beat fez, meio... O que é um tecno? Um brega. Um brega pop. É, um brega pop. De High by the Beach, da Lana Del Rey. Amo. Vocês mais gostam, então. Mas essa versão é 10 milhões de vezes mais legal do que a música da Lana Del Rey, na minha humilde opinião. Será que só tá no YouTube porque não tá monetizado? Não, acho que agora ela tem... Ela faz parte do catálogo da Slap agora. São livre, apresenta. E quando mexe com o Globo, eles conseguiram. Eles conseguem. Ah, mas ela teve que conseguir liberação, alguma coisa assim. É, então... Não, só que agora, quando ela tá com um gravador, com um selo e tal... Ela tentou fazer por conta própria numa petição pelo Twitter pra própria Lana Del Rey liberar. Não liberou. Mas eu acho que, como agora ela faz parte do catálogo da Slap, inclusive o remix que saiu de bichinho, foi lançado pela Slap, que é o que tá distribuindo o Silva, que é o que tá distribuindo o Cell. Ela, eu acho que, conseguiu um suporte. Mas sabe o que eu acho engraçado? É porque ela é uma aversão e dava pra enganar, falar, tipo, é só uma adaptação. Total, total. Porque é o que a Pabllo faz com as músicas dela e que não pega na lei de direito autoral. Ah, não? E é o que se fazia nos anos 80 inteiro. E é o que se faz até hoje lá no Nordeste inteiro. E tem muita gente que faz isso. Então, mas acho que é porque ela meio que... Tipo, virou meio que uma polêmica, né? Tipo, no Twitter, todo mundo pedindo. É, acho que foi por isso. É, podia juridicamente esbarrar em algum momento, né? Aham. Bom, é isso, gente. A padinha do The Beach. Perfeita. Kleber? Eu tô amando. Você é o comando desse game. É que você me olha e você... Ele espera um comando. É. Então, eu vou comandar. Vou comandar, Cláudia. Vamos lá. Tem bastante coisa boa que saiu aqui. Primeiro, é o clipe novo da Lia Clark. Ai, avô! Que já participou aqui. É o Takahaba. Sim. Tem participação da Nath. Tem participação da Blogueirinha. Tem participação da dupla lá. Qual que é o nome, Isa? É o Pancadon. Tem participação do Pancadon. O clipe é divertidíssimo. É ela fazendo um clipe pra essa música que saiu no primeiro disco dela. Só que daí ela faz meio que umas paródias de Anitta. Ela faz paródias de Pabllo. Então, eu achei, sim, incrível. Muito divertido. É da Luísa Sonsa. Luísa Sonsa. Então, eu acho que é bem hit. Carnaval vem em boa hora. A Pabllo também lançou o clipe de... Começa com o B, não é? De buzina. Buzina. Eu achei maravilhoso. Eu achei, tipo, um sci-fi pobre do melhor estilo, assim. Muito bom. Finalmente, fizeram um clipe que tem coreografia, que eu acho que é o que falta em clipe brasileiro. É esses clipes que botar coreografia, assim, botar o povo pra dançar. Minha outra recomendação é a mixtape nova da Kelani, que é o I Will Wait. Kelani, cantora de R&B, pop. Ela tá grávida do primeiro filho e ela fez uma mixtape inspirada pela gestação dela. Então, são nove faixas. Uma para cada mês a gestação. Ai, que brega. Eu amei o primeiro single que ela lançou. Eu acho que é o Tia Idola Sign. É, o Tia Idola Sign. É, isso, isso. E ia recomendar esse, só que eu não tinha ouvido a mixtape toda. Ouça. Tá bem bom, assim. Eu gosto muito da Kelani, assim. Eu acho que, desde a primeira mixtape dela, o disco dela é muito bom. E agora essa mixtape meio que consolida. E o I Will Wait, que é Enquanto Nós Esperamos, é meio que não só pro filho dela que tá vindo, mas pra o próximo disco. Então, é meio que um rito de passagem. Assim, um R&B um pouco mais maduro. A recomendação também é o single novo da Hatch. Conhece? Não. Ela é uma cantora e compositora australiana de shoegaze e dream pop. A música Hatch se escreve H-A-T-C-H-I-E ou você encontra o link no nosso programa, no nosso site. Ela anunciou o primeiro álbum de estúdio dela. Lançou um dos melhores EPs que eu ouvi o ano passado, que é o Sugar and Spice. E ela vai lançar esse primeiro disco. Ela lançou um single novo, que é o You Fight You A Blush. E o som dela é um misto de cocktail twin com My Bloody Valentine e The Cardigans, assim. Que loucura! É bem legal. Pé, você tem um toque assim meio pop também. Bem pop. Ela tem muita guitarra com efeito no fundo, mas as melodias é tipo de música pop, tipo dos anos 90. Eu amo, vou ouvir. Eu acho que você vai gostar bastante. E minha última dica é o novo álbum de estúdio da Jessica Pratt, o Quiet Signs. Jessica Pratt é uma cantora de música de câmara, de folk. De música triste. Música tristíssima no violão. E ela lançou o terceiro álbum de estúdio dela, que pra mim é o melhor da carreira dela e um dos melhores que eu já ouvi este ano. Ele é um disco que lida muito com a questão do silêncio. E eu acho isso muito importante, porque todas as músicas dela, tipo, a voz é meio inalterável. Assim, ela é bem... É uma voz fininha, tocando lá no fundo. Então você precisa se concentrar muito nos instrumentos que estão tocando. É, e ela tem essa voz mais suave mesmo, né? Ela tem uma voz quase infantil, assim, ó. É até irritante a voz. Ela tem um timbre muito particular. Então ela... Um pouco Joana Nilsson também, né? Que tem uma voz meio... É, meio élfico, assim. Então eu acho que vale ouvir o disco pra você ouvir no escuro, chorando, com uma taça de vinho. Tristíssimo. É triste, mas é uma tristeza bonita, assim, sabe? Eu acho legal isso. Ela olha pra umas coisas simples da vida e faz... Acho que é mais uma melancolia do que uma tristeza, né? Não é tristeza, é melancolia. É olhar pras coisas da vida, assim, e refletir sobre isso, sobre isolamento. Então acho que é um disco bem, bem, bem bonito mesmo. Gosto. Chama Jessica Pratt, que é o nome da cantora. Quiet Signs é o nome do disco. É isso? É isso. Essa lista de recomendações? A minha lista de recomendações. Nick, quer então ser a terceira pessoa aí? Serei. É, a dica... Minha dica dessa semana é o Bíbio. Não sei se vocês conhecem. Bíbio, eu amo! É um cara meio folk, meio eletrônico. Ele sempre vai variando, ou às vezes faz uma mistura muito louca disso. Ele tá pra lançar um disco novo que chama Ribbons. Vai ser lançado no dia 12 de abril. Ó! E ele lançou... Não foi essa semana, faz um tempinho já, uma música chamada Curls. Que é bem isso, assim, é uma mistura de folk com uma pegada meio eletrônica e aí esse violãozinho com os barulhinhos no fundo. Super delicado. E aquela voz dele que é maravilhosa, que é suave, que é, sei lá, meio canto de sereia, assim, que você vai entrando na vibe e tal. Adoro. E é isso. É, eu gosto do... Eu acho que ele tem discos bons e tem discos que são bem qualquer coisa. Ele tem discos maravilhosos e discos bons. É. Mas ele tem um... Um disco que a gente até não recomendou na edição de 2009, que é o Ambivalence Avenue. Que é um disco bem bom, é um disco que ele vai dessa coisa meio folktrônica, assim, então, já que a gente não tem o loco, você precisa ouvir isso, fica de recomendação. Eu acho que esse eu não conheço. Eu gosto muito do... Do Silver Wilkinson, que foi o primeiro que eu ouvi. Sim, de 2013. É um absurdo esse disco. Ah, pode crer. Esse é muito bom. Pra mim é o melhor dele, assim, até hoje. Eu comecei com o Mind Bokey, e aí eu voltei pro Ambivalence Avenue, assim. É, é. Ele lançou um disco de música ambiental em 2017 também, que é bem bom, que é o Phantom Bricks World, assim, que é bem atmosférico. Vou ouvir. É, mas os melhores é o Silver Wilkinson e o Mineral Love, eu acho. Ei, ei, ei. Eu gosto. Tô olhando aqui. Eu gosto. Tô olhando aqui na discografia. É, é só o último que eu não gostei muito, o Phantom Bricks. Eu gostei, gostei desse. Eu gosto de música ambiente, então eu... Gosto dos dois primeiros, dos dois antes do último. Show. E você, Lola? Ai, obrigada, Kleber. Agora você tá sentindo na pele o que eu passo. Ai, que drama. Então, eu descobri esses dias pelo meu amigo Bruno Brizzi, uma banda que eu não conhecia. Meu colega de trabalho agora. Seu colega de trabalho. Uma banda mineira chamada Rosa Neon. Ai, viada. Eu escrevi sobre eles essa semana. É. É bem bom. Não conhecia, real. Eu gostei bastante. É bem festeiro, assim, né? Não se leva muito a sério. Mas os clipes têm uma estética que eu gostei muito. E eles lançaram essa que chama Obrinho. É. Muito boa. Eu gostei. Eu gostei do clipe. Eu amei o biquíni dela. Queria descobrir de onde é. Não descobri. Então, é isso. Eu não sei. Não sei. É pop, mas tem uma pegada meio brasileira. É música mineira. Eu acho legal dos mineiros é porque eles são meio inclassificáveis. Tipo, Nobar, que é um outro cara que faz um som muito legal de lá. Tem a Lully, que também é de lá. Eu toquei na semana foi na semana da música. Eu fui fazer uma escotecagem num show dessa galera. Tipo, no intervalo das músicas eu fui tocando pra eles, assim. Que legal. E aí, não tinha o show do Rosa Neon, mas tinha o show de uma das meninas do Rosa Neon cantando com um outro cara, assim. Que é o cara que tá produzindo o disco deles, que é o Baca. Então, o som deles é uma mistura de coisas. É pop, é tropical, é meio clube da esquina. Gosto. Então, assim, eu acho que é bem legal. E essa música foi a que eu mais gostei. É, então. Eu não me aventurei muito. Eu ouvi uma... Falo... Fala lá pra ela. Eu gostei também. Eu ouvi... Primeiro que eu ouvi Febrilho de Leão, não gostei muito. Mas Fala lá pra ela. Eu gostei do refrão. Achei que ele desce, sabe? Quando o refrão desce, ele não fica, tipo... Fala pra ela que sem ela eu não vivo. É, o cara canta bem suave. Viva sem ela. Não é. Isso é porque eu tô suando. Não, não é. Não, mas é porque a gente tava falando do... Luavai eu tô cantando. Ah, tá. Não conheço. É porque a gente tava cantando do jeito suave que ele canta. Luavai não? Não. Luavai dizer... Não? Não. Porque se ela for eu vou sentir saudade. Desculpa. Não, é que eu fiquei agora meio triste, assim. Ah, tá. São pérolas da... Mas é coisa de idade, né? Ah, totalmente. É coisa de idade. A Elu é mais nova. Nossa. A Elu tem 17 anos, é verdade. Eu achei que ele tava cantando quietinho que nem eu falei que ele cantava na música. Ah, tá. Entendi a confusão mental. Ah, tudo bem. Enfim, a banda me levou um pouco tono. Ah, eu adorava tono. Por onde anda? É, sim. Por onde anda tono? Eu adorava tono. Eu tava fazendo turnê com o Gilberto Gil ano passado. Ah, mas... Né? Porque o filho dele tá na banda. Ei, ei, ei. Não, mas eu queria saber coisa deles. Tipo... É, eu não sei. Eles lançaram um disco, sei lá, em 2014, 2015. Faz muito tempo. 13? Faz muito tempo. Gosto bem. É isso a sua recomendação? É, essa é a minha recomendação. Muito boa essa recomendação. Muito. Obrigada. A gente pode ir pro próximo bloco. Bom, é... Nessa edição, a gente não vai ter o próximo bloco, que é você pra vocês ouvirem isso. Meu desculpas, mas a gente já deu muitas recomendações. Eu ia dar uma receita. Você pode dar a próxima edição. Cleber, você acalma. A gente já deu muitas recomendações de coisas legais que você pode ouvir que não foram apresentadas recentemente. Então, vamos direto para o último bloco. Desliga o som. Desliga o som. Cleber, você quer explicar? Nesse bloco, a gente fala mal sobre alguma coisa, algum acontecimento que deixou a gente na bad, algum acontecimento que foi triste, que prejudicou o mundo da música, ou coisas que a gente não gostou relacionada a isso. Lindo. Você tem? Você sempre tem. Eu tenho, sempre tenho. É, não fico tão brava assim. Ah, e tem uma coisa que me irritou. Mara. Sabe essas... Vocês já tiveram contato com alguma masterclass? Ah, eu vejo na minha time live. Familiarizados. Calma, ter uma masterclass... Não, essas masterclasses, por exemplo, pega o Martin Scorsese, e aí, tipo, o Martin Scorsese dá dicas de filmar. Eu já fui com o Vicente Comum. Pega o Neil Gaiman e o Neil Gaiman dá dicas de como ele produz um livro dele. Sim. O problema é que isso está vindo pro Brasil. Já tem um tempo que isso acontece. O Nando Moura tem uma masterclass. Até o Nando Moura tem uma masterclass. Gente, na Agência Internacional do Cinema sempre tem masterclass. O problema é que as masterclasses de música no Brasil, eu fui até ver, eu fui empatado por alguns, eu fui ver. Masterclass do Rick Bonadio, masterclass de uns outros caras de, tipo, Regis Tadeu e uns pseudo-produtores que, tecnicamente, você tem que pagar uma grana pra eles te dar um suporte. Só que o que eu percebi, eu fui ter acesso a alguns desses conteúdos. é mais um coach de música do que... Aquelas dicas genéricas, assim. É ficar trocando referência. Claro, isso me pareceu muito mais uma autoajuda do que... É um discurso genérico, vaso e vagas. Mas isso é voltado pra música ou pra produtora? É, pra música. Pra música mesmo. Você tem uma banda, eu vou te dar o seu conselho e você vai ser, tipo, um novo Charlie Brown. Não é pra produtora? Não, tem pra produtora. Aí eu nem fui ver porque, assim, não cabe a mim, não fui me aprofundar, mas tem pra músico. Tem desde sites que você paga que você pode ter, sei lá, uma conversa em vídeo com fulano de tal, com cantor X. Nossa, deve ser caro. Parte de, tipo, é por tempo. Então, sei lá, 15 minutos de consulta. Ah, mas é sozinho? Você vai ter uma uma videochamada com essa pessoa por... Ai, que deprê, não. Masterclass, pelo menos todo mundo na sala, né? Não, mas tem isso. E aí tem as Masterclass que tem, tipo, os vídeos e ensinamentos. Então, você, assim, hoje eu vou assistir o módulo 1. Aí ele vai contar como que ele gravou o disco do Charlie Brown. Entendeu? Entendi, só que nem é Masterclass, assim. Não, mas é porque o Masterclass é aquele que começou com umas coisas meio hollywoodianas, sabe? O Masterclass. É que era uma galera muito pica lá fora, assim, que fazia. Sim, gente. Ah, você não tá achando bom sobre o seu... Não, eu tô achando estranho esse jeito e... Então, é que eu tô generalizando só como Masterclass, mas tem desde esses videoaulas, que é meio telecurso 2000 pra músicos, até... Essas conversas via... Sim. Sai de onde isso? Sai de algum lugar, tipo... Tem site. Da escola de São Paulo ou de algum lugar, não? Eu não vou falar de algum lugar, mas é muito de internet. Tem uns sites que fazem isso, fazem, tipo, agregado com vários produtores. Só que as dicas que eles dão são whatever. É, umas dicas meio bizarras de coisas que aconteceram nos anos 90. E o mercado já mudou completamente dele, então. Eu que eu ia falar, não pague por isso, pelo amor... Você que é músico, que tá ouvindo, a gente não pague por isso. Vá atrás dos conteúdos gratuitos, o Hits Perdidos, volta e meia, faz, tipo, uma compilação de ensinamentos musicais, assim. Ele pega tweets, sei lá, ele pegou um tweet meu que eu falei, olha, investe na fotografia, foca em imagens desse tipo, mostra os músicos, então ele pega, faz, tipo, um compilado só de conteúdos desse estilo. Não pague por isso, gente. A gente podia fazer um programa sobre isso qualquer dia. Não, não, a gente pode fazer e não vamos cobrar nada por isso também. Vamos chamar o produtor pra conversar, a gente vai dar os nossos ensinamentos do que é... A gente já falou sobre isso aqui. Foi o nosso primeiro programa, mas é do que não fazer. Exato, a gente já deu o conselho, volta lá pro primeiro programa e ouça, a gente já deu o conselho de como você mandar um e-mail pra assessoria, e-mail pra imprensa, o que não fazer nesse e-mail e, cara, não pague dinheiro pra isso porque isso é... O cara tá tirando seu... O que funciona pra um artista não vai funcionar pro outro. Acho que vale mais a pena investir num bom produtor do que pagar essas aulas. Exato. Meio que você não vai aprender nada. Exato, assim, não perca seu dinheiro, não gaste seu dinheiro. É muito clickbait, assim. É muito, e é um discurso vago, é coach de música, sabe? Tipo, você precisa acreditar em você. se você não acreditar na sua banda, quem vai acreditar? Ai, mentira. Olá. Você sabia que eu posso aumentar os paid views da sua banda em uma semana? É nesse nível. Então, assim, eu vejo que tem muita gente que é de um rock mais clássico, que gosta de um som mais antigo e que cai nesse truque, sabe? Então, assim... Depressa. É meio triste, assim. Eu não vou criticar essas pessoas que estão produzindo esse conteúdo porque elas estão ganhando dinheiro. Então, parabéns. Conseguiram dinheiro, um jeito de fazer isso. Mas se você é músico, se você tem seu trabalho, não perca tempo nisso. Vai para os conteúdos gratuitos. Ó, eu vou dar uma recomendação para vocês. Siga o perfil no Facebook do Eduardo Panoso, que ele é lá do Rio Grande do Sul, trabalha com uma porrada de bandas de lá. É do Banana Music Branding. Siga o Pena Schmidt, que é um puta produtor de música e que é um produtor de conteúdo musical que vai dar muitos ensinamentos só de você seguir a timeline deles. Siga... Deixa eu ver quem tem aqui, ó. Siga o Jonas Bender Bustins, que é da banda Catavento. Ele também compartilha muito desses conteúdos que vão servir como um aprendizado para você. Não gaste dinheiro com esses caras que isso é trambique, isso é golpe, isso é perda de tempo. É clica de... É clica de bait. É clica de bait. É clica de bait. Certo? Certo. Foi uma crítica justa? Foi uma crítica super justa. Sempre vezes no Masterclass você fala, nossa, quem que compra essa parada? Mas ótimo. É isso. Eu já fui em Masterclass com o Vincent Moon, eu queria conhecer ele, velho. Ele fazia a Blogotec, sabe? Os vídeos da La Blogotec. Mas aí foi presencial. Então, mas lá fora eles fazem... Não, foi aqui. Foi muito foda. Tipo, ele ficou ensinando a gente meio que como fazer o vídeo. Não, não é isso que eu tô falando. Mas aí tudo que eu falei, foi presencial. Presencial? Foi. Então, essa é a nossa... Então, gente, é o que eu tô falando. Masterclass. É uma aula... Não, essa aí tem uma aula prática. Essas aí de conteúdo... Essas da internet é só golpe. É golpe. Não cai nisso não, gente. Pelo amor de Jesus. E nem poderia ser, acho que, chamado de Masterclass. Tá bom, gente. É isso. Foi essa discussão. Temos... Comments. Comments nas redes sociais. Temos. No social media. Temos mensagem aqui, ó. No Instagram do Egi da Cieve. Véi, eu amo muito vocês. De alguma forma, abriram a minha mente para diversas sonoridades, que até então, eu não possuía tanto com tal. Aí tem um emoji de palminha e beijinho. Arroba Meida Dora e arroba Hello Cleaver. Minhas rainhas. Ai. Admiro bastante as opiniões e a forma como vocês as expõem. Juro, eu quase chorei. Eu achei tão fofo. Um beijo para você, seu fofo querido. Continue ouvindo. Como ele chama? Egídio. Egídio. Fofo. Um beijão. Comentário do Luiz.augusto01 referente ao nosso último programa com Melted Videos. Agora só falta o Melted Videos fazer meme com Ei, ei, ei. Não gosto. Meu Deus, gente. Nunca pensei que isso viraria alguma coisa. Comentário do NB eu acho que é Nicolas mas é tipo NB-icolas solta o beat do funk do Mark DeMarco. Ele ficou muito animado. Tem um cara vou até recomendar recomendo não, vou falar. Ele comenta em praticamente todos os nossos posts o nome dele é o Oscar underline Cooper underline Hakon Yes Go Ele comenta em quase tudo que a gente posta. Perfeito, ele não deixa a gente sozinho. Ele comenta aqui, ó ele comentou no post que eu coloquei lá da beat Rakon Rakon que fofo Oscar Muito bom Ele é músico, no caso Muito fofo Então é isso, gente adorei essa discussão esse mês vai ser perfeito comigo no comando o Clever vai ter que ficar bem quietinho então aproveitem minha voz divina daqui a pouco o Clever volta. Bom segue a gente nas redes sociais estamos no Instagram e Twitter como podcastvfsm o nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br e também no Facebook Vamos Falar Sobre Música então vem conversar com a gente e temos alguma coisa algum show esse mês? Temos Fale Posso falar? Pode fica à vontade agora Quando o feminismo foi aprovado a ditadura feminista cenas como essa serão comuns Pode falar Tem o show da Sophie Tucker que a gente já falou na última edição do nosso programa Mara Que eu vou descontecar Vamos Os ingressos ainda estão à venda o show vai acontecer no dia 13 de junho no áudio aqui em São Paulo Então corre pra cobrar os ingressos comprar baratinho garantir o seu ingresso A gente vai deixar os links lá Isso E além disso tem Jungle e Cuco que a gente já tinha falado nos programas passados Ainda ingressos na venda Vamos fazer um Showzassos Showzassos Também anunciou pra quem gosta de um belo rock o Daughters né A bala calabó do seu show do Daughters Fiquei bem surpreso com isso Dia 12 de maio na Fabrique com a abertura da banda super rockeira Odradec Legal Eu não esperava tipo é um disco que não é muito meu tipo de música mas é um disco muito bom E foi super bem falado Bem faladíssimo Então é tudo que era lixo Ai babado Tô animada Eu não conheço o Super também mas eu ouvi algumas e eu fiquei animada pra ouvir descobrir um pouco mais enfim Eu acho que deveria ser o Jair Naves pra abrir pra eles É verdade Mas ele deu uma sumida Ele tá acho que produzindo o disco novo Depois que ele fez o disco com a mina dele lá o Naves Harris Não sei nem se ele tá no Brasil Também não Mas eu acho que é um cara que eu sei que ele gosta porque eu sigo eu tenho um amigo dele no Facebook eu sei que ele gosta acho que seria alguém bem legal pra ver também Mamado Cleber Quer falar suas redes onde as pessoas te encontram pra conversar um pouco com você? Claro Lu Adoro ir Queria agradecer por participar desse programa esse programa é muito bom maravilhoso A gente vai pensar em te chamar pra próxima Amei o convite Eu amo quando vocês vão coordenando porque senão às vezes eu fico só eu falando É um aprendizado porque você faz super bem Exato Você é maravilhosa também Vocês adoram são perfeitos Mandaram muito bem Mandaram perfeitíssimo Inclusive o próximo programa é só vocês É só vocês Eu vou também preparar o cura marimba O mês inteiro só de Meninas Eu amo Vou ficar eu e o Niki se aplaudindo na plateia Quiatinhos Arroba Cleber Fá aqui no Instagram ou arroba Miojo Indy no Twitter Twitter E no Facebook Não Se quiser pode me seguir no Facebook Segue É legal você posta várias coisas Cleber Fá Estou postando bem menos porque o Facebook não dá mais gente Desculpa Mas procura Cleber Fá que vocês vão achar É bem babado Ex Vídeos Nossa calma E eu pelado ouvindo música Isadora Isadora Arroba Almeida Dora no Instagram Simples e direto E o teu programa menina Calma Mais informações em breve Vai voltar com o programa de TV Vai mudar umas coisas Ah é sim Eu pensava Isadora TV Seria demais Fala galera Pé no 3 3 tabela aqui Fala galera Que Isadora Nossa Não entendi nada Eu 3 tabelas da MTV que você ficava com o pé na caixinha 3 tabelas Eu já fiz um vídeo com a Marina Persson no meu antigo emprego num grande banco brasileiro E aí ela contou que tipo pra ela eles ficavam com um pezinho em cima de uma caixa Mas por que? Pra dar Pra ficar mais solado Isso E aí tipo a gente tava gravando com a Marina Persson Ela falou assim Vocês não conseguem colocar alguma coisa aqui pra mim porque ela precisava ter um De um apoio Total cara Total Não sabia Bom Que aprendizado Mais um aprendizado Niki 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 Andralani Silva no Instagram E é isso aí E eu sou a Elie Locliver Você me acha no no Instagram e no Twitter E é isso Gente Tá ótimo Muito obrigada a todo mundo por ouvir Estaremos aqui na semana que vem falando com mais Mulheres que Incríveis E é isso Um beijo Pode falar Cleber Agora você pode dar tchau pras pessoas Tchau Eu agradeço muito por participar Eu amei o convite Eu não estou lendo nada aqui Beijo Beijo Tchau Tchau Esse podcast foi editado por Niki Silva Tchau